Iê, 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 a ferro e fogo em brasa, corpo marcado, sorriso arrancado, hoje eu vivo de dor. E aí 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 Show. Pegada? Pegada E aí E aí E aí E aí E aí A palma! 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 Não faça isso, dele que está Acontece a decisão Uma noite desatada Já vem seu marido Onde é o amaldiço de jade Já que pela vida não tem nada Comúnica, gente, a minha mão fica melhor E aí, e aí, e aí, e aí Ação, o que é grande, mas o que vai se mudar O que é o velho é a liberdade E aí, e aí, e aí Ação, o que é 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 que